Você tá me desafiando Não tá mais aqui quem falou Só pra isso que você veio aqui? Já vi que não dá pra discutir com você A gente tá precisando levar um Lero Lero que nada, cara, vou te quebrar a casa Ele tá maluco, eu tô com medo, Alinho Eu sei só, arruma ou confusão Paracita Vem aí, BBB 22 Guilherme